A paz seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Em vez de nós postarmos um livro, eu vou estar postando esse filme, o qual realmente tocou muito no meu coração e falou muito comigo. Estarei colocando na descrição o link abaixo, é um link direto. Você pode assistir online ou baixar e você, com certeza, vai se agradar muito. Superação, o milagre da fé. Esse filme, ele narra a trajetória de um jovem após um acidente. Começa a traçar um caminho muito lindo, marcado pela superação, pela fé e principalmente pelo milagre que Deus tem na vida de cada um. Você pode aproveitar e retirar desse filme as coisas boas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e curta. E se você tem algum livro que você tem vontade de ler e deseja que postemos aqui, deixe embaixo nos comentários e nós vamos estar providenciando. Fica na paz. Deus te abençoe.